A comissão que acompanha a situação da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana dá continuidade aos trabalhos. Depois de ouvir o superintendente do órgão, os parlamentares colheram os depoimentos dos servidores que trabalham no Departamento Municipal de Trânsito. Os vereadores Deile Silva, Daniel Diniz e Juliano Soares fizeram uma série de perguntas a três agentes de trânsito que compareceram à Câmara de Vereadores de Santa Maria no dia 27 de novembro. Na realidade a gente tem vários problemas. Além do nosso trabalho ser não muito aceito pela nossa comunidade, que as pessoas não entendem a real necessidade de uma fiscalização de trânsito, que uma cidade não circula se não tiver trânsito e não desenvolve. Nós estamos com o problema da nossa antena de comunicação, que faz um ano que ela está estragada, que foi no Vendaval do ano passado, em outubro do ano passado, que ela danificou, quebrou, inclusive ela está caída sobre a escola que é vizinha do Departamento de Trânsito e até agora não foi retirada. E isso acaba ocasionando que para a gente fazer a comunicação dos agentes entre a nossa central, nós temos que fazer uma ligação a cobrar. Isso vai contribuir para o aumento do custo de ligações que o município... Então, em vez do município economizar, o município acaba gastando mais com isso. Também tem as questões dos nossos uniformes, que estão há cinco anos, que não nos deram novamente, equipamentos de sinalização. As nossas viaturas não têm um equipamento correto de sinalização. Nós que fizemos aquelas sinalizações para ficarem identificados melhor. É importantíssimo ouvir os servidores, porque essa comissão trata especificamente da situação de trabalhos da coordenadoria. A gente recebeu muitas queixas dos servidores no sentido de infraestrutura, no que tange a própria sede, falta de equipamentos, poucos veículos. A questão da comunicação também da antena, que foi derrubada com o vento aval, que facilita a comunicação deles. Então, hoje, quando eles estão na rua, tem uma dificuldade para entrar em contato com a própria central. Então, é nesse sentido que a gente está verificando tudo aí, para depois, na parte final da comissão, a gente escutar o responsável pela secretaria, o secretário Coronel Vargas, para a gente saber quais são os planos do Executivo nesse sentido, para resolver. E o nosso intuito aqui é ajudar, abraçar esses servidores aí, que têm um importante serviço que eles prestam no dia a dia. Tem a questão das horas extras também, que a gente quer saber como é que foi estudar essa questão de cortar o trabalho no domingo, as horas extras, para a gente saber se tem necessidade ou não, realmente, de manter as equipes aos domingos. Então, a gente está trabalhando tudo nesse sentido aí.